Bem-vindos! Começa agora mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita, que esta semana traz tudo o que rolou no Rio Preto Shopping Fashion. Traz também o nosso chefe português, Eduardo de Castro, com uma nova receita. E tem também uma dica de make-up, um tutorial com Klaus Lamota, lá do Public Recalinhos, DEMAC Unidade 2, e todas as nossas dicas semanais de saúde. Para você acompanhe as imagens. E hoje, como não podia deixar de ser, vou começar outra vez com uma série de bacalhau. Oi Malu, hoje a gente vai fazer um tutorial de uma pele perfeita. O Preto Shopping Fest já acontece de longa data, é um efeito super bacana, porque realmente ele criou uma cultura de moda para a cidade. A gente está participando, assim, pelo segundo ano consecutivo. A Bibi, ela tem 65 anos. Ela foi a primeira marca de calçados aprovada pela Associação Brasileira de Ortopedia e de Pediatria. O programa da semana está imperdível. Você não saia daí, nós voltamos já. Abertura do Natal 2014, do Rio Preto Shopping. Dia 1º de novembro, a partir das 14 horas, com a chegada do Papai Noel e muitas atrações. Abertura do Natal do Rio Preto Shopping. Medicina em Rio Preto é na Unilago. Venha conhecer nossa infraestrutura. Novos e modernos laboratórios. Biblioteca com acervo atualizado. E corpo docente altamente qualificado. Vestibular de Medicina 2015 Unilago. Inscrições até 31 de outubro. Provas, 22 de novembro. Informações pelo telefone. 3354-6001. Ou pelo site medicina.unilago.com.br. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. O doutor Carlos Figueiredo, referência mundial em cirurgia de catarata, está atendendo em novo endereço. Avenida José Munia 6350. O Dólios Hospital Dia, um dos centros cirúrgicos de oftalmologia mais modernos do Brasil, oferece aos pacientes os melhores equipamentos para exames diagnósticos e os mais modernos aparelhos para cirurgias, além de uma equipe altamente capacitada. Mais informações, 3201-9999. Dólios, referência máxima em oftalmologia. Há 15 anos, a Bela Capri inovou ao oferecer sabores finos a uma pizza, mostrando que pizza não é tudo igual. Suas receitas criaram uma nova categoria de pizzas, conhecidas como pizzas gourmet. Bela Capri Pizza e Pasta. Ligue 3214-9999. O nosso cinegrafista Luiz Soares foi até São Paulo essa semana para visitar o chefe Eduardo de Castro. E ele, claro, caprichou na receita. Vamos acompanhar? Braile Biomédica apresenta... Bom apetite com o chefe Eduardo de Castro. Oi, Malu. Aqui estou hoje em São Paulo, mais propriamente no bairro do Morumbi. E aqui no Zangar de Café Bistro, que é o meu novo projeto, que tenho aqui com uma dupla, que temos feito algumas coisas interessantes. E é um prazer de receber, é um prazer de receber todo mundo de São José Rio Preto. Já estava com saudades de começarmos com essa nova série. E hoje, como não podia deixar de ser, vou começar outra vez com uma série de bacalhau, e agora já de uma forma diferente, mais própria para o verão. Tenho aqui um bacalhau fresco desfiado, uma batata palha, uma cebola, salsinha, tomate já picado, azeitonas, o nosso azeite carbonel, a nossa noz moscada, creme de leite e uma flor de sal. O que é que hoje vou fazer? Vou ali para a minha cozinha, com um prato que é, na verdade, uma espécie, um escondidinho de bacalhau, uma alteração nossa, a que eu chamei bacalhau da montanha, e que vai ser o nosso prato neste regresso. E com muitas saudades do Rio Preto. Malu, já volto. E vamos começar. Primeiro com o azeite. O tradicional, como sempre, precisamos de muito azeite. Aqui com a nossa cebolinha, e vamos dar uma fritadazinha na nossa cebola, e junto já o tomate. Neste momento aqui, já tempera um pouco com flor de sal, e um pouquinho de noz moscada. E já vou acrescentar o bacalhau. Vou cortar agora umas azeitonas, assim, a meio, ó, sem caroço. Vou acrescentar um pouquinho de salsinha. E agora é que vem aqui o nosso creme de leite. Aqui está a batata palha. Acrescento. Então, aqui estou eu de volta. A Tânia, que é a minha assistente aqui, trouxe-nos a frigideira que acabamos de fazer lá dentro, e vamos agora proceder ao empratamento. Então, usei um aro, já expliquei isso várias vezes no nosso programa, se tiver uma xícara, se achar também algum taparuer que tenha em casa, que seja redondinho, não precisa exatamente deste aro que usamos nos restaurantes. Então, Malu, aqui está a nossa primeira receita neste retorno de São Paulo. Espero que fiquem felizes lá em casa, com o bacalhau desfiado, que foi feito misturado com um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola, tudo natural, fácil de fazer lá em casa. E que a nossa receita, como sempre, está no Malu Rodrigues Visita. Agora só nos resta provar para ver como é que foi. Vou chamar o recargo, nosso parceiro aqui, diretor operacional do Bistrô, e vamos dar aqui uma provadinha, em sua homenagem a todos que estão em São José do Rio Preto. Vamos provar? Vamos lá. Maravilhoso. Espero que provem lá em casa. Façam, sejam felizes. Um beijo, até a próxima. Braile Biomédica apresentou Bom Apetite, com o chefe Eduardo de Castro. E depois de um prato tão gostoso, assinado pelo chefe Eduardo de Castro, a dica da nossa nutricionista do Instituto Domingo Braile, Priscila Rodrigues. Olá, Priscila! Quando a gente está fazendo uma dieta, se a gente não parar para pensar direitinho nas calorias dos alimentos, a gente pode estar cometendo alguns erros bem graves. Eu trouxe um exemplo bem interessante hoje. A maçã e a barrinha de cereal têm a mesma quantidade de calorias. Mas qual seria a opção mais saudável para a gente consumir? A maçã, ela é rica em fibras, tem vitaminas e tem menos açúcar. Então ela é mais saudável do que a barrinha de cereal. Obrigada e até a próxima! Klaus Lamota, lá do Public Recalinhos de Mac Unidade 2, traz dicas de como fazer uma maquiagem. Aproveite a lição, já que vem chegando o fim de ano e todo mundo quer arrasar nas festas, não é mesmo? Oi, Malu! Hoje a gente vai fazer um tutorial de uma pele perfeita. Inicialmente, uma uniformização total da pele. Nessa segunda fase, após a uniformização, a gente vai começar com os tons mais escuros, onde eu quero dar profundidade. Sempre procurar usar pós com tons mate, para que não haja jogo de iluminação, onde eu quero tirar a atenção dessa pele. Inicialmente, a gente vai começar com um degradê do topo da testa para sentir a sobrancelha. As laterais do nariz sempre são um pouco mais escuras. Agora nós vamos criar um arco em volta do queixo, sempre deixando a parte central mais clara. O outro trabalhado bastante interessante é o afinamento das bochechas. Você vai usar uma linha do início da orelha até o final onde a marquinha, quando ela sorrir. Esse é o final que você vai saber, até onde você vai. Vamos agora ao blush. O blush vai na linha superior a essa que nós acabamos de fazer na bochecha, porém não chegando até a linha dos olhos, sempre abaixo dessa linha. Não sei se vocês repararam, eu aplico o blush em cima da base. Vamos usar agora um iluminador. Agora sim nós vamos com a uniformização da pele na tonalidade real. Ever since we met, I haven't been the same. See your face, See that smile. I've been missing you and wanting you all the while. I can't wait to see you again. And I don't want this love we share to end. No, no, no. Gente, agora eu só finalizei o olho e passei um batom mais suave pra gente dar maior atenção pra pele. A pele, então, é o ponto fundamental da maquiagem. Antes de você pensar num olho complexo, numa boca marcante, nada vai ser bonito se uma pele não estiver muito bem feita. Vem chegando o fim de ano e nada melhor do que boas dicas de saúde com o doutor Guilherme Kiu Jr. Oi, Malu. Nesse mês de outubro, nós respeitamos a campanha do câncer de mama. Esse mês é o outubro rosa. A mulher deve procurar o seu ginecologista não só esse mês, mas fazer uma avaliação anual das suas mamas pra detecção precoce do câncer de mama. Alertamos da importância da alimentação. Nós brasileiros temos uma alimentação muito errada. Temos um excesso de ingestão de açúcares e de farinha branca. Nós deveríamos ter uma dieta mais rica de frutas, verduras, legumes, eliminando o macarrão, a pizza, os pães em excesso e os doces. Então, Malu, só relembrando, essa vai ser a nossa dica do mês. Cuide da sua atividade física e cuide da sua alimentação pra ter uma vida saudável. Dica de saúde bucal é com a doutora Alexandra Angelone da Dentistar. Olá, Malu. Quero falar hoje sobre halitose. É um grande problema. Muitas pessoas me procuram. É um problema que atrapalha no convívio social, no emprego, sabe, com o esposo ou com o esposo. Isso atrapalha demais. E, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar pro outro que tá com mau hálito. E, pra vocês saberem um pouco mais, que 80% da halitose vem da língua. Língua mal escovada. É aquela saburra lingual, aquela parte branca. Então, a língua, imaginem vocês que é um tapete e ela precisa ser escovada. Então, pegue a escova e passe sobre a língua e você vai ver que vai ter uma melhora. Aquela parte branca, aquela sujeirinha, é toda proliferação de bactérias. E elas precisam ser removidas. E procure um dentista pra que possa orientar se a halitose tá vindo realmente da língua. Muito obrigado e até a próxima! Você está assistindo o programa Malu Rodrigues Visita aqui pelo NET Cidade. Acompanhe também o nosso blog que está aqui na sua telinha que é atualizado diariamente várias vezes por dia a melhor agenda da região. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece. Dê um curtir na nossa fanpage, acompanhe os nossos horários, acompanhe tudo o que acontece na produção do Malu Rodrigues Visita. E não saia daí que nós já voltamos! Confiança e experiência aliadas ao conhecimento fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para a sua maturidade. O verão já está quase aí, já estão chegando as festas e como é tradição, todos os anos o Rio Preto Shopping Center faz um evento de moda para lançar o que tem de melhor no verão. com pessoas que são reconhecidas internacionalmente com vários desfiles e claro, o programa esteve lá na abertura e acompanhou. O Rio Preto Shopping Fest já acontece de longa data. É um evento super bacana porque realmente ele criou uma cultura de moda para a cidade e ele é um evento bastante informativo que além dos desfiles, das principais tendências da coleção, nós temos palestras, workshops, exposição. Então uma série de coisas que a pessoa pode sair super antenada com esse mundo da moda daqui. Olha, para o Senac é tudo de bom, a gente espera isso o ano inteiro porque é aqui que a gente traz nossos alunos para praticar realmente. Então a gente sai em sala de aula para trabalhar aqui. Hoje a gente tem alunos de fotografia, alunos de produção de moda, alunos de costura, alunos de bijuteria, alunos de galeria, alunos de pós-graduação, tudo trabalhando dentro do shopping. Olha que delícia. Delícia mesmo. Então isso é muito gostoso porque a gente sai daquela correria do dia a dia dentro da instituição e traz esse aluno para cá. E isso só traz benefício para nós e para eles e para o shopping também. Fila de imprensa e por um motivo muito especial eu estou ao lado de Fossil Rathen, ator, design de moda, acabou de ganhar um prêmio pelo figurino, estou sabendo que você também está fazendo a vida de Saint Laurent. Conta um pouquinho para mim dessa vida cheia de batalhas que você está levando. É, acho que todo mundo me conhece um pouco pela moda, enfim, que é um ramo onde eu já atuo há mais de 20 anos e nesses últimos tempos eu comecei a me desenvolver um pouco no teatro que sempre foi uma paixão minha como figurinista, né? Já venho já uns... desde 2010 eu acabei pegando um pouco esse movimento dos grandes musicais e fiz vários figurinos o Mágico de Osa, a Lodólia, a Madrinha Embriagada, o Médico Monstro, enfim, também fiz muitas peças menores. Na realidade eu tenho uma atuação como espectador e estudioso de teatro e também como ator e como cantor e agora eu estou em cartaz com uma peça que se chama Feia Lulu no Espaço FH que é uma peça onde eu conto a história do Yves Saint Laurent uma história que eu descobri e me interessei muito e achei que poderia ser muito interessante eu como estilista contar essa história no teatro sendo também um performer. é um resultado muito interessante porque essas imagens se misturam até que ponto você está vendo o Fauzi lá ou você está vendo o Saint Laurent o personagem quem está fazendo aquela roupa quem está conversando com aquela modelista a gente estreou a primeira temporada no teatro FAP e agora eu faço essa peça dentro do meu ateliê então você entra dentro da loja do Fauzi você depois de um determinado momento passa para dentro do ateliê e lá você encontra um ator que vai te contar uma história dentro desse ateliê olha, muito sucesso aqui em Rio Preto eu não sei como é que você acha tempo e que seja muito bem-vindo obrigado querida um prazer e a nossa linda repórter jornalista blogueira fashionista Bárbara Lacativa acompanhou o desfile da Óptica Santa Luzia afinal óculos são indispensáveis e são também bonitos acessórios olá Bárbara é com você Oi Malu nós estamos aqui na segunda edição do Rio Preto Shopping Fashion eu vou mostrar para vocês um pouquinho do desfile da Óptica Santa Luzia e vou bater um papo com a Isa gerente da loja que vai contar um pouquinho das novidades dos óculos para o verão vamos conferir? Bom, a gente está participando pelo segundo ano consecutivo e eu achei que foi muito legal o desfile teve algumas mudanças mas ficou muito bom e a gente está desfilando assim, a coleção nova não dá para desfilar tudo mas algumas peças de algumas coleções novas que a gente tem E o que vocês estão prezando mais agora para esse verão? O que vocês colocaram para desfilar que vai ser o destaque agora? Olha, a gente colocou assim umas peças coloridas da marca Daniel Swarovski que está assim bem em alta e inclusive é assim é uma exclusividade nossa aqui do shopping a gente colocou também algumas peças diesel e algumas peças da carreira também coloridas umas peças assim bem jovens e peças maiores que estão usando bastante e agora vai usar muito Você falou agora que vocês têm marcas exclusivas na ótica quais são essas marcas? Olha, a gente tem marcas aqui no shopping a gente tem a diesel que é marca exclusiva nossa nós temos Mont Blanc também Santa Lola que não é só marca de sapato é marca de óculos também São lindos os óculos eu provei Isso, lindo, né? E tem assim umas peças bem diferenciadas bem coloridas tá? Tá bem bacana mesmo Bom, parabéns pelo desfile e eu convido todo mundo a conhecer a ótica Santa Luzia porque agora para esse verão precisa de óculos né gente? Não é só estilo é proteção também Obrigada e a gente tá esperando todo mundo com certeza tanto aqui no shopping quanto lá na Bernardino na ótica Santa Luzia também Obrigada Música 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 Uma matéria especial durante o Rio Preto Shopping Fashion foi uma visita que fizemos na Bibi Calçados Acompanhe Música Rio Preto Shopping Fashion e nós estamos aqui no Calçados Bibi ao lado de Elaine Lima que abriu há apenas 3 meses uma loja linda porque você sabe que eu sou vovó e vovó baba, né? Isso mesmo Malu abrimos há 3 meses a loja realmente é muito bonita é bem é direcionada assim, pra criança ficar muito à vontade sentir, assim em casa brincar se divertir enquanto a mamãe prova os calçados, né? A Bibi ela tem 65 anos ela foi a primeira marca de calçados aprovada pela Associação Brasileira de Ortopedia e de Pediatria porque os calçados Bibi ele tem desenvolvimento assim, dele é como se a criança estivesse andando descalço então ele é natural como andar descalço, né? e nós temos, por exemplo as palmilhas Fisioflex que elas são exclusividades Bibi que ela possui essas ventosas que distribuem o peso do corpo certinho isso ajuda no desenvolvimento correto das perninhas da criança postura além de pegar nos pontos de estímulo que ajuda no raciocínio no desenvolvimento realmente cerebral é bem pensado e desenvolvido para a saúde dos pés das crianças tecnologia e conforto e beleza, né? mas tem para a menina tem para o menino e tem até para a mamãe você me falou isso nós calçamos de 0 a 12 anos tanto para o menino quanto para a menina e nós temos a mãe e filha, né? tradicional mãe e filha e são são muitos muitos modelos assim a maioria dos calçados são couro a Bibi ela vai permanecer com esse intuito de trabalhar com couro que é onde te dá essa durabilidade, né? além de ajudar na transpiração do pezinho da criança isso é realmente pensar na saúde da criança no desenvolvimento correto nós já falamos bastante nos calçados vamos falar um pouquinho das tendências porque afinal nós estamos na semana de moda do shopping e está acontecendo um desfile e a Bibi está participando o que está usando a criança é antenada ela quer estar na moda muito antenada, né? mais do que a gente até mais que nós no feminino nós temos assim ritmo muito grande da gladiadora nós temos os snakers as cores metalizadas que estão em alta os florais na parte de menina acho que seria isso, né? tem um estilista também que faz? tem, tem sim o Ronaldo Fraga em toda coleção ele desenvolve modelos exclusivos para a Bibi essa coleção de verão 2015 ele pegou elementos da natureza então nós temos nas meninas a margarida a cerejinha a corujinha e a borboleta e para os meninos nós temos um belo tubarão então fica aí a dica e Elaine muito obrigada por receber a gente aqui eu que agradeço Malu Tchau E nós vamos nos despedindo por aqui, mas você continue conosco, vá até o nosso blog que está aqui na sua telinha, a melhor agenda da região. Fique por dentro de tudo o que acontece, vá até a nossa fanpage, dê um curtir, siga-nos, siga-nos também no Instagram. E vejo você na próxima semana. Até lá!